Oi gente, eu sou a Lumarinho e hoje vai ser outro vídeo que a gente vai falar como você ser sempre muito bem recebido. Muito bem, você está lá na casa do seu anfitrião, as coisas estão todas correndo muito bem, só que às vezes tem uns detalhes, gente, assim, bem peculiares e hoje eu vou entrar na sua intimidade, mas vamos lá. Às vezes você está indo para a casa da sua irmã ou às vezes você está indo para a casa da sua filha e aí muitas vezes as pessoas fazem com a melhor das intenções, eu sei que é dessa maneira, algumas observações que dizem respeito, por exemplo, a maneira que a sua filha ou o seu filho resolveram, assim, criar na dinâmica da vida deles. Então assim, ah filha, não faz assim com o fulaninho porque isso não vai ser legal para a educação dele ou de repente ela fala assim, poxa filha, olha o fulaninho está fazendo assim, puxa vida, isso não vai ser bom para o meu netinho. Gente, esquece, a gente já criou o filho e agora é com eles. Pode ser também, gente, não relacionado a filho, às vezes você está na casa da sua sogra, né? E aí você quer interferir no cardápio que ela está fazendo, esquece, você visita, a sua casa ficou lá atrás. Então eu acho, gente, que quando a gente trabalha com respeito, né? Quando a gente sabe que ali não é a nossa casa, que a gente está visitando a casa de alguém, a gente consegue ter uma convivência harmônica, bacana e assim, entender que o hóspede não mora ali, né? Aquilo faz parte da rotina daquela família e a gente tem que respeitar. Um beijo, até!